A Zog B essa semana resolveu fazer uma queima de tapetes pra você, nacionais e importados. Quer ver o Jota serrando? Olha, esse aqui, vários desenhos, estampas diferentes, vai sair por quanto? Apenas R$ 37,90. R$ 1,50? R$ 1,50 por 2? R$ 1,50 por 2. Certo? Eu já volto pra te mostrar mais.